Eu tenho certeza que o empenho nosso aqui para deixar essa caminhonete bonita acho que não tem como, viu? Fazendo um implante dentário aí e aí agora está banguelo. Para vocês terem uma noção, ó. Ó. Olha só. Olha os olhos da... Porque ela merece andar sem o Santo Antônio. O Leandro ligou para mim, Wilson, manda umas fotos para o implante. Não, senhor. Agora é a parte gostosa, né, Wilson? A gente vai empapelando ela, depois nós vamos lavar ela agora, né? Fala, meus amigos. Tudo bem com vocês? Eu sou o Estevam. Você está ligado na W Calil Garage. É sempre um prazer ter vocês aqui junto com a gente no nosso canal. Rapaziada, dia de revelação. Vamos mostrar como ficou a picape do Leandro Torneiro. Então se liga na W Calil, Oficina Raiz do Brasil. Para você chegar de líder, não se esquece. Se inscreve no nosso canal, ativa o sininho de notificação e vamos que vamos que tem vídeo novo chegando. E olha só, uma outra dica. Quem quiser os novos bonés da W Calil Garage, é só entrar em contato comigo lá no direct do Instagram. Então, se embora para o vídeo, galera! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí